E aí galera, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui. Pessoal, chegou aí um presentinho aqui pro Peugeot 206. Na verdade é o primeiro item que eu compro pra ele. Minha primeira modificação, uma pequena modificação. Mas é algo que ele tá precisando. Que é a troca aqui da manopla, que tá bem ruimzinha. E a primeira coisa que eu senti mais falta, que era urgente, era trocar essa manopla. Eu comprei ele, comprei o Peugeot aqui num dia, cheguei em casa, no mesmo dia à noite. Entrei no site aí do, acho que foi do AliExpress ou do Banggood, eu não me lembro. E já comprei a manopla aí do Peugeot. Tá aqui a embalagem. Foi, pessoal, foi coisa aí de 8 euros. 8 euros, 7,70. Vou deixar o link pra vocês aí. Fiquei até assim de abrir a embalagem aí, porque... Agora tá com esse negócio desse vírus, né? O coronavírus. Vem da China. Fiquei até meio receoso. Mas o pessoal fala aí que parece que depois de poucas horas, há poucos dias, o vírus morre. Então, menos mal. Como podem ver, ela é cromada, a original, né? Essa manopla, ela vem no C4 VTS, no 207, aquela versão Escapade. Acho que vem no GTI. Vem em algumas versões esportivas do Peugeot 206, 207, do C3, do C4. Eu já usei essa manopla, acho que em todos os VTR que eu tive. Tem uns dois vídeos aí no canal da troca do C4. Vou deixar na descrição. E... E aqui, vamos trocar do 206. Além disso, juntamente com a manopla, eu comprei esse encaixe que vai aqui. Porque eu já tinha observado que essa manopla que tá sem... Ela tá toda bamba, tá toda fulgada. Aí, ó. Soltando. Ah, do C4 é só puxar com força. Eu vou deixar aí, como eu falei pra vocês, na descrição do vídeo. Aqui eu vou ter que usar um estilete, alguma coisa pra ir tirando. Parece que ela é tipo colada. Vamos lá. Eu vou mexendo aqui e depois conto pra vocês como que eu tirei. Aqui, pessoal. Desenrosquei aqui. Usando aí uma chave torque. Removido aqui. São três parafusos. Agora eu vou usar um estilete. E vou cortar... Essa borracha que tá em volta. Remover isso aqui também, né? Isso. Agora bater, né? Após colocar a manopla aí na coifa, você coloca a presilha e tira essa rebarba aqui que sobra, né? Muita atenção na posição, né? Tem que ficar na posição correta. Observar aí o encaixe. Pronto, pessoal. Substituído essa coisa horrível que tava aqui. Toda estourada. Tá aí a manopla nova. Como podem ver, né? Obviamente, vocês já observaram que ela é acromada. A original, ela é fosca. Só que a fosca, eu dei uma olhada no site lá, não consegui encontrar. Eu, particularmente, prefiro a fosca. Se por acaso eu encontrar a original, né? Que é fosca. Se eu encontrar uma hora dessas aí no OLX aqui de Portugal, né? Num ferro velho, num desmanche. Ou até mesmo num site aí do Aliexpress. Se eu achar a original em aça escovada, eu troco futuramente. Mas, né? Nem se compara. Melhor pôr essa do que deixar essa aqui. Ou do que colocar aquela original também, que é bem simples, né? Primeira adaptação aí. Mudança, né? Modificação no... No 206. Ah, antes que eu esqueça. Aqui, eu tinha observado lá no site. Vou ver se eu deixo pra vocês o link aí. Se você quiser com R em vermelho, tem. Com todos os números aqui em vermelho, também tem. Eu preferi colocar, tipo, a original mesmo. Os números pretos. E a pegada dessa aqui é muito melhor, né? Chapada aqui. Vai pro lixo isso aqui. Comprei outra pecinha aqui pro 206. O Miguel Rodrigues. Aqui mesmo de Portugal me enviou. Achei essa peça pelo Facebook Marketplace, né? Que é a tampa em alumínio. Tampa em alumínio original. Original Peugeot. Podem ver ali o símbolo. Essa tampa... Levinha. Bonita. Essa tampa veio no... Em algumas versões esportivas aí do 206, né? No GTI. No Brasil, acho que o Kick Silver saiu com essa tampa de combustível também. Vou colocar no lugar dessa... Dessa original, que é de plástico, né? Então, vou tirar aqui. Pra tirar é bem fácil. Tirei lá com a chave. Óbvio, né? É... Só que a chave não sai. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui. Pronto. Desenrosquei aí, pessoal. Tirei, ó. Com a mão mesmo. Não precisa nem de chave. Agora eu vou colocar a tampa no lugar. Pra remover a chave. Pronto. Coloquei aqui, né? Rodei, ó. Agora a tampa deve sair. Isto. Tá bem sujo. Depois eu vou limpar. A tampa plástica, né? Original. Peugeot também. Aqui, pessoal. Agora pra colocar de volta é só fazer o processo inverso, né? Vamos achar uma posição aqui que a tampa se encaixe. Ok. Tipo aqui. Ok. Agora é só rodar a parte interna pra encaixar nas travas, né? Só fazer o processo inverso. Então, finalizando o vídeo, tá aí o resultado final. Perfeito. E... Vamos destravar aqui. E a manopla... Tá aí no lugar. Ficou... Nossa, a pegada é outra essa manopla. Muito melhor. Então é isso, pessoal. Vídeo aí das primeiras modificações no bichinho, né? No Peugeot. No 206. Em breve aí eu já comprei outras coisinhas. Pra ele, né? Luz de LED da placa. A faixa aqui que tá faltando. Se você ver aqui, tá faltando essa faixa. Do lado de lá tem. Do lado de cá não tem. Às vezes eu comprei também uma soleira pra colocar aqui na base da porta. Aos poucos a gente vai equipando o carrinho aí. E vocês vão acompanhando aí pelo canal. Então é isso. Ah, clica no gostei. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.